Música Raid Shadow Legends Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal Aqui é o Betão e o SkySix trazendo mais vídeos de Raid Shadow Legends Pessoal, eu tenho novidades Teremos aí dois eventos para o final de semana Mas tudo parece que está vindo coisa aí, gente Mas o que a Plata está apontando para todos nós Quem não tem Príncipe Kaimar Será uma boa oportunidade Teremos aí evento para os fragmentos anciões É isso aí meus amigos Teremos eventos Dois eventos aí Colando no final de semana Então vamos aí para a notícia Olha aí Primeira informação que temos ali Lançamento de duas vezes Chances Para formar campeões épicos e lendários Por meio dos fragmentos anciões E a segunda informação é o que Planejando lançar dez vezes chances Ao mesmo tempo Para tentar ter o Príncipe Kaimar Por meio dos fragmentos anciões Certo? E ali tem uma outra informação Falando que a duração dessas dez vezes chances Eventos de dez vezes chances Terá a duração Menor O tempo menor De duração Do que o evento aí De duas vezes chances Certo? Para os fragmentos anciões Será um evento Para ter o Príncipe Kaimar Com tempo reduzido aí Mas são dois eventos Que a Plávio está apontando Para esse final de semana Certo? Fragmentos anciões na parada E com isso Muita gente aí vai ter Uma oportunidade interessante De ter vários campeões Que são O que? Das afinidades de força De magia E espiritual Né? Então somente Essas três afinidades aí Né? E temos vários campeões Né gente? Vários campeões E Dá para poder tentar ter Certo? Que são dessas afinidades Né? Então vocês podem reparar aí Dentre os campeões lendários Certo? Tem até incluso aqui O Tatura O Tatura Que é da afinidade espiritual Que não conseguiu tê-lo aí Né? Então Há uma grande chance Disso acontecer Né? Então É só vocês analisarem E repararem Referente As afinidades De determinados campeões Né? Lembrando aqui Ó Vamos voltar aqui Na ordem sagrada A Glicia Né? Mais A grande oportunidade Com esse evento Com esse evento Dentre épocos e lendários Dentro épocos e lendários Tirar coroada Então vamos lá Gente É isso aí Né? Evento Evento aí De duas vezes chances Na parada Para os fragmentos Anciões Né? Vai rolar E Com dez vezes chances Para esse cara aqui Na prola do demônio Que é o Príncipe Kaimar Né? O Príncipe Kaimar O campeão da afinidade De magia Né? Ele Ele é um campeão top Certo? E dá para usar Em diversas situações Principalmente em termos de arena Né? Essa habilidade De reiniciar O tempo de espera É muito boa Né? Fora que aqui Ele atrapalha Em termos de arena Com essa habilidade dele Que é a habilidade dois Que ele tem um ataque de área E coloca O time inimigo Para dormir Né? Então O pessoal tem abusado muito E ele tem um ataque de área Na habilidade de um dele Né? É um ótimo campeão Até tem um guia específico Aí para esse campeão também Né? Eu tenho dois Príncipes Armares Na minha conta Dois Maravilha Né? Então para mim Não rola não Eu já tenho dois Dessa figura aí Né? E ele é um campeão Fantástico Certo? Ele tem aqui Aumento de velocidade Dos aliados Em batalhas de arena Né? Em arena Acaba sendo bem interessante Né? O pessoal usa muito Estratégicamente Devido a A aura dele Né? Que é muito boa Né? E também A forma que ele age Em termos de arena Que acaba atrapalhando Muito Muito Menos O time inimigo Tá? Eu vou aqui Jogar uma aqui Para vocês terem Uma noção Gente Vou pegar aqui Um time É... Eu vou colocar O Príncipe Caimar Vamos ver como é que vai sair Aqui Vou tirar aqui Esse cara Colocar meu Caimar aqui O irmão dele O irmão dele Tá aqui Aqui Tá Esse Caimar Bem Geralmente Eu gosto De utilizar Vamos ver Se nesse time Aqui Eu tenho sorte Eu gosto De utilizar A minha Do Kisa Lilito Mas vamos lá Olha só Tá aí Então vamos aqui Para minha saída Certo Olha aí Olha aqui Gente O que eu vou fazer Com a habilidade De dois dele Tá? Tá aí Olha só Quanto que atrapalha O time inimigo Tá bom? Aí finalizando Tá aí Só para vocês Terem uma ideia O quanto O Príncipe Caimar É interessante É bacana De utilizar No jogo Tá? O pessoal Usa Busa Muito Em arena E acaba Funcionando Muito bem Certo? Vou até aqui Mostrar para vocês O meu Príncipe Caimar Vamos lá Olha aí Aqui está Meu Príncipe Caimar Gente Né? Eu tenho uma certa Quantidade de precisão Eu posso melhorar ele Ainda Eu tenho que Mexer nele Né? Mas vocês reparando Aqui ó Olha só Estou com meus críticos Bem interessantes Tem uma certa velocidade Aí Né? Está bem balanceado Em termos de defesa E ataque Para ele não morrer fácil Né? Tem gente Que consegue colocar ele Com mais dano Ainda Né? Mas eu montei ele De uma forma Um pouco mais estratégica Tá? Então Em termos de precisão Eu devo Mexer nisso aqui Para Ele Ficar mais chato Ainda Né? Mas esse aqui É o meu Príncipe Caimar Né? E aqui temos A maestria dele Né? Usando aí Eu optei Pela defesa E ataque Né? Mas Também vocês podem É... Utilizar de outra forma Certo? Montando esse campeão Tem alguns É... Tem alguns aí Jogadores Que acabam Utilizando ele Entre... Em vez de colocar Ataque nele Coloca ele Entre defesa E suporte Tá? Para ele ser um cara Bem chato mesmo E agir bem rápido Né? Então Tudo é da forma É... Tudo depende do foco De vocês Tá? Praticamente isso Mas enfim Gente Tá aqui a informação Para vocês Deixo o comentário De vocês O que vocês acharam Aí desse evento Do Príncipe Caimar Com duas vezes Chances Para os fragmentos Anciões Tá? Os fragmentos Anciões Gente Fragmentos Azuzinhos Tá? Fragmento Azuzinho Aí Esse evento De duas vezes Chances Sempre É... Procuro dar uma Olhada Tá? Se Vai estar Aqui nos Anciões 1% De ter Campeão Lendário Né? E 16% É Beleza? É... Então tá aqui Gente O meu vídeo Lasca o like Aí E vejo vocês No próximo vídeo Assim que possível Até a próxima Fui Point Capture Take control In Mech Arena And play for free Point Capture First things first I'ma say All the words Inside my head I'm fired up And tired Of the way That things Are made Of The way That things Are made Of You made me You made me A believer Believer You break me Down And build me Are you a believer Raid Shadow Legends Play for free I'm a believer I'm a believer Obrigado.